CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão. Plantão CLM Notícias informa, poderoso terremoto de 7.7 de magnitudes sacode o Oceano Pacífico. Um alerta de tsunami foi emitido para dezenas de países. Um poderoso terremoto de magnitude 7.7 foi registrado na costa de Vanuatu e Nova Caledônia nesta quinta-feira, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, disparando um alerta de tsunami para as nações vizinhas. O terremoto ocorreu logo após a meia-noite, às 1h20, horário local, na quinta-feira, cerca de 415 quilômetros, 257 milhas, a leste de Val, na Nova Caledônia, uma profundidade de 10 quilômetros, 6,21 milhas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Ondas de tsunami perigosas decorrentes deste terremoto são possíveis nas próximas três horas, disse o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico. Ondas que alcançam 3 metros, acima do nível do Maré, são possíveis em algumas costas de Fiji, Nova Caledônia, Nova Zelândia e Vanuatu, disse o Centro. Até o momento não há informações de relatos ou vítimas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Poucos minutos do tremor. Houve três terremotos de 6 pontos, 6,3 e 6,2, até a liberação de estresse com o intenso terremoto de 7,7 de magnitudes. Esse é o primeiro terremoto mais intenso de 2021. No total, até agora, de dois tremores de 7 a 7,9. A Terra tem passado por um período de seca nos últimos anos, 2020 e 2019. E tudo indica que em 2021 a atividade sísmica será ao extremo. Mais informações, visite o portal da CLM Brasil, www.clmbrasil.com.br. Se inscrevam no canal CLM Notícias. Ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais. Ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.